Os trabalhadores devem ficar atentos, afinal hoje para muita gente é o dia de receber a primeira parcela do 13º e agora a gente vai falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato que está no calçadão em Presidente Prudente. Nakato, bom dia para você, como é que está o movimento por aí? Estou vendo que tem bastante gente aí nos bancos, né? Boa tarde, Jéssica, boa tarde a todos. Olha, na frente dos bancos a impressão que dá é essa que tem muita gente, viu? Mas eu andei entrando aí nas agências, conversei com o pessoal, movimentar só um pouquinho acima aí do que era esperado para essa data de hoje, pagamento da primeira parcela do 13º salário. Quem quiser ir aos bancos, portanto, não vai pegar tanta fila assim, viu? Mas para quem vir ao centro de Presidente Prudente, principalmente nessa região aqui onde a gente está do calçadão, que concentra aí o maior número de bancos, vai pegar na verdade uma grande fila de carros, viu? O pessoal vai encontrar dificuldade para estacionar o carro, porque a impressão que dá também é que muita gente está vindo para o centro aqui, quem já recebeu a primeira parcela do 13º, gastar o dinheiro nas lojas passando aí o cartão, viu? Mas vamos, para entender um pouquinho melhor, eu estava conversando com as pessoas que passavam por aqui, deixa eu te perguntar, a gente quer saber, né? O que você vai fazer aí com esse dinheiro do 13º salário? Boa tarde. Boa tarde, eu já vou adiantar as contas, né? Vou quitar algumas contas para entrar o ano de 2018, né? Sem algumas contas, né? Já pagas, né? Para não ter tanto problema, para poder gastar um pouco mais. Começar 2018 ali mais tranquila nesse quesito aí? Sim, sim. Pensar em gastar de jeito nenhum? Não, agora não dá, não. E o presente de Natal, como é que fica? Só para minha filha mesmo, só ela vai ganhar, só ela. No momento, para mim, ainda não dá. Tá certo, como é que é o seu nome? Tuani. Tuani, muito obrigado pela participação ao vivo aqui com a gente, viu? Pois é, você vê só, né? Tem gente que vai gastar, tem gente que vai pagar conta, tem gente que prefere investir e também guardar, não é mesmo? Agora, olha só, hoje é o último dia, portanto, para as empresas pagarem, né? O décimo, a primeira parcela, o décimo terceiro salário e podem receber aí funcionários com carteira assinada, também aposentados e pensionistas. E aí, Jéssica, o que você vai fazer com esse dinheirinho? Volto com você. Olha, Nakata, eu ainda estou analisando as opções. A gente tem que acertar as contas, a gente queria fazer uma viagem, a gente queria comprar alguma coisinha, mas eu acho que poupar, nessa época, a gente está vivendo a melhor opção. Mas, independente se a pessoa vai comprar alguma coisa ou guardar o importante, um alerta, aí é ficar atento na hora de sacar ali no banco, né, Nakata? Sempre dar uma olhadinha, né? Levar os documentos, sempre com uma bolsa, segurar a bolsa na frente para não ter perigo de perder esse dinheiro. Bom trabalho para você. Obrigada pelas informações.